Aê, Oxum! Mara, Oxum! Mara, Oxum! Salve o ponto! Salve! Eu tenho a Mara Oxum Cantando na cachoeira Dançando toda faceira Tão linda como ela faz E quando ela canta Xangô senta na pedreira Oxó se lá na ribeira Nem vento não venta mais Aê, Minha Mãe Aê, Mamãe Oxum Aê, Moça Bonita Demais Aê, Minha Mãe Aê, Mamãe Oxum Aê, Moça Bonita Demais Canta, Chum! Alivia meu coração Me tira da solidão Me traz paz Canta, Oxum! Alivia meu coração Me tira da solidão Me traz paz Eu vi, Mamãe Oxum! Cantando na cachoeira Cantando na cachoeira Cantando toda faceira Tão linda como ela faz E quando ela canta Xangô senta na pedreira Oxó se lá na pedreira Oxó se lá na pedreira Nem vento não venta mais Não vento não venta mais Não vento não venta mais Não vento não venta mais E quando ela canta Xangô senta na pedreira Oxó se lá na pedreira Oxó se lá na pedreira Nem vento não venta mais Aê, Minha Mãe Aê, Minha Mãe Aê, Mamãe Oxum Aê, Moça Bonita Demais Aê, Minha Mãe Aê, Minha Mãe Oxum Aê,な moça bonita Demais Canta Oxum Alivia meu coração Me tirada a solidão Me traz paz Canta Oxum Alevia meu coração Me tirada a solidão Me traz paz Canta Oxum Alivia meu coração Não diga da solidão que vai ser mais Canta o churro, alivia meu coração Não diga da solidão que vai ser mais